O Senhor é bom 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 O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Só quis ter igual Só quis ter só quis Procure a vontade do Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Só quis ter igual O Senhor é o Senhor Proclame, proclame Sobre os dezenos da vida Declaramos que o Senhor é o Senhor E só a minha espelha E toda dura para sempre Sobre toda a dor Declaramos que o Senhor O Senhor é 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 o Senhor O Senhor reina, reinará com mais necessidade O Senhor reina, em justiça ele veio a mim Sim, o Senhor reina, reinará com mais necessidade Levante suas mãos e diga O Senhor reina, em justiça ele veio a mim Sobre a minha vida e circunstâncias O Senhor reina, reinará com mais necessidade O Senhor reina, em justiça ele veio a mim O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Abertura